Meu nome é Vinícius Mateus Vieira Lima, eu tenho 25 anos e eu vim do Amapá, cidade de Macapá, não tem como eu esquecer esse lugar porque foi de lá que eu vim. Ser um atleta que veio do Norte e está aqui agora morando em Curitiba, está sendo um sonho e um sonho impossível para mim, realmente, porque não só pelo fato de serem muito difíceis as coisas para mim lá ou terem sido muito difíceis, porque várias e várias vezes eu cogitava em ser atleta porque não tinha um reconhecimento lá no meu estado, na minha cidade, mas hoje eu vi que pelo meu trabalho, pelo que eu fiz, hoje eu sou reconhecido. Através do trabalho duro eu consegui mudar a forma que as pessoas veem o fisiculturismo na minha cidade, porque até então era um sonho impossível e só quem fazia isso era tomador de bomba e tudo mais, não. E hoje as pessoas veem isso como um esporte, veem como uma profissão. Eu consegui mudar a forma que elas veem, elas veem hoje como uma profissão e hoje eu sou reconhecido na minha cidade, graças a Deus, onde eu vou e pelo que eu faço, pelo meu trabalho. Hoje eu sei que se eu estou morando aqui nessa casa, não é a melhor casa do mundo, mas para mim já é a melhor casa do mundo, porque vindo de onde eu vim, vindo de onde eu vi, isso daqui já é o mais alto nível, entendeu? Eu acredito que na vida a gente deve valorizar as pequenas coisas e essas são as pequenas coisas que eu conquistei através do esporte. Não era visto, realmente não era visto, eu comecei a ser visto de um ano para cá e eu acredito que uma pessoa muito importante nessa minha caminhada agora, eu posso citar o Vitor Capial. O Vini, eu conheci ele, já tinha visto ele na internet, mas fui conhecer ele pessoalmente quando ele estava se preparando para o campeonato em Campinas, que ele ficou em segundo lugar. Eu estava na academia e aí fui treinar e nisso eu estava com meus atletas lá e estava treinando. E aí no meio do treino eu encontrei ele e aí a gente se cumprimentou, ele falou que admirava o meu trabalho e pediu para eu ver ele. E aí eu parei o meu treino para ver ele e me surpreendeu assim ver o físico dele. A competição eu não ganhei, fiquei em segundo, mas mesmo assim a gente ainda viu alguma coisa em mim. E me chamou para treinar aqui em Curitiba, passar um mês que ia ser minha próxima competição Next Show para o seu show. Eu vim para gravar para Curitiba, na cara e na coragem, desisti de tudo que eu tinha lá praticamente porque eu tinha trabalho, eu tinha coisas a fazer lá. Eu fiquei aqui mesmo na cara e na coragem. Cara, o Vini é um cara muito puro, sabe? É um cara bem... Todo mundo que conhece ele mesmo vê que ele é um cara muito leve de conviver. Um cara muito firmeza, sabe leal às suas convicções e você vê que é aquela pessoa que abandonou tudo. Abandonou tudo pelo sonho dele, pelo trabalho. Então assim, ele até falou brincando, ele falou, meu, quando eu fui para o campeonato em Campinas, eu já achei que eu ia voltar para casa de Campinas. Eu fui para Curitiba, fiquei mais quatro semanas. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, acabou o campeonato, eu achei que eu fosse voltar. Eu, quando eu vi, eu estava morando em Curitiba. Não voltei mais, nunca mais voltei. Então assim, é um cara que realmente dá o suor ali no trabalho. E tem muita humildade. Eu acredito que humildade é uma vertente muito forte nele. O meu foco para o mestre do IMP agora está sendo 100%, 100% evolução. Na minha última edição eu não consegui muito bem, por alguns problemas aí que não venham ao caso. E eu preciso subir bem, porque não é só a expectativa que as pessoas estão colocando em mim. É a expectativa que eu mesmo estou colocando em mim. Porque, tipo, eu tenho que, na minha cabeça, como atleta e como Vinícius, eu tenho que estar sempre em evolução. E eu acredito que na minha última competição eu não superei o meu último físico. Então, o que está mais me batendo nisso não é o Olimpia. É eu conseguir a melhor condição da minha vida. Eu posso chegar lá no Olimpia e, sei lá, nem aparecer. Mas se eu subir lá no Olimpia sabendo que eu botei a melhor condição do que eu botei no último show, isso para mim é o que vale. É a minha evolução. Porque eu posso não ganhar hoje o Olimpia, mas eu vou ganhar. Eu posso não ganhar esse ano, nem o ano que vem, mas eu vou ganhar. Entendeu? Eu só preciso estar evoluindo. Isso daí eu sei. Entendeu? Eu vou, eu vou. Não tem quem fale. Preciso só continuar evoluindo. Excelente. As costas dele é um ponto forte, assim, excelente nele. E essa parte da frente é uma questão que, quando a gente já começou a trabalhar, eu via que é mais fácil você trabalhar à frente dele, que era o ponto fraco dele, do que alguém que tem as costas fracas. Então, foi um ponto que a gente trabalhou bastante. A gente viu uma melhora muito grande. Acredito que o Vini pode estrear fazendo história, assim... Sonhando alto, eu acho que o Vini pode estrear com top 3 ali do Olimpia. Top 3, top 5, assim... Eu acho que o Vini pode estrear com top 3 ali do Olimpia. E aí, o Vini pode estrear com top 3 ali do Olimpia. E aí, o Vini pode estrear com top 3 ali do Olimpia. prega com o sal da minha cidade, lá do finalzinho do mapa, longe, a última, não é a primeira, a última, lá que ninguém sabia, quando eu virei profissional, as pessoas nem sabiam de onde eu era, falaram que eu era da Bahia, fiquei até meio assim, sabe, não sabiam, entendeu, então uma coisa que eu digo, é só isso, se eu consigo, o que impede você de conseguir, se eu conseguir, o que vai te impedir de conseguir, olha de onde eu vim, todo mundo pode, mas vai ter que trampar, vai ter que trampar pra caralho, meu amigo, muito, mas vai. Eu lembro que quando eu comecei a competir, eu só queria ter um patrocínio, tá, tipo, num lugar, entendeu, pra poder, ah, olha aquele atleta ali, hoje eu tô na integral médica, e eu tô na integral médica, entendeu, cara, realização de um sonho, realização de um sonho, eu sempre falei pra mim que um dia eu ia estar na Série A, e agora eu tô na Série A. E aí